O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o primeiro edital dos processos seletivos simplificados para o Centro Demográfico 2021 e são mais de 204 mil vagas temporárias para todo o país, destinadas a qualquer candidato que possui ensino médio completo. São oferecidas 2.502 vagas para recenseador, 84 vagas para agente censitário municipal e 229 vagas para agente censitário supervisor. Para os cargos de agentes, o edital segue aberto até 15 de março. Já para recenseador, o período de inscrição vai de 23 de fevereiro a 19 de março no site da Sebrasp. Os prazos diferentes permitem aos candidatos participar dos dois processos seletivos. O resultado final está previsto para 27 de maio. Para as vagas de agente censitário municipal e supervisor, é necessário ter apenas o ensino médio completo. Para recenseadores, só é exigido ensino fundamental completo. As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de 3 meses para função de recenseador e de 5 meses para agente. Com relação às provas, o edital prevê que, para agente, a prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de língua portuguesa e raciocínio lógico, além de 5 questões de ética no serviço público, 15 questões de noções de administração e 20 de conhecimentos técnicos. Já para o cargo de recenseador, a prova também é objetiva e composta por 10 questões de língua portuguesa e matemática, além de mais 5 questões sobre ética no serviço público e 25 questões de conhecimentos técnicos. Todos os municípios de Mato Grosso do Sul serão visitados. Os recenseadores serão os responsáveis por coletar informações dos municípios através de uma entrevista direta. As remunerações para agente censitário municipal é de R$ 2.100,00. E para agente censitário supervisor é de R$ 1.700,00, com jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Além do salário, os agentes terão direito a auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º proporcionais. Os recenseadores que vão visitar os domicílios serão remunerados por produtividade.